Eu já trabalho em termo agora com o Wagner, já vem o Eleodoro Eleodoro também, ele pode chegar na boca do brilhante lá, Eleodoro Não está chegando para o meu parceiro, é o canhoteiro É o canhoto que vem chegando e já vem de novo Já vem a segunda volta Já vai se ajeitando a gauchada Vem a segunda volta do laço aqui, é branca É branca, armada do meu amigo Wagner Eu trabalho em termo agora com o Eleodoro Já vem chegando para aqui o Eleodoro, vem caprichando para aqui o menino Aqui ele vem mandando o quarto para aqui o moço É armada, jogada para aqui do homem Eu aguardo pela confirmação, passa de branca Tem buçal Vamos fechar, vamos chegando a terceira volta Vem a terceira volta do laço irmão E aí a gente entrega, a gente entrega no laço guri Aqui para o nosso amigo Lúcio Evandro Aqui já passa de 100%, já vem caprichando para aqui O moço aqui vem socando a corda para aqui, é boa Aqui é boa, armada do meu trabalho em termo agora com o Eleodoro Já vai ter chegando o Eleodoro e prepara a primeira região Ainda vai começar Ainda vai começar a terceira volta Vai começar a terceira volta Do laço irmão, a gente faz a terceira volta E aí já está chegando o Lúcio Evandro Já está chegando para aqui o Lúcio Evandro Vai trabalhar para se fazer Trazer para os senhores a emoção do laço da festa campeira do Rio Grande Não vem chegando para aqui o moço aqui É 100% de aproveitamento a dupla 100% de aproveitamento por aqui, tudo certo Eu trabalho em termo agora com o Wagner Já vem o Eleodoro Já vem ter chegando o Eleodoro Já pode ir chegando também o menino Aqui passa de boa, armada do homem por aqui, tudo certo Passou de 100% a vigésima na região Já vem chegando lá o Canhoto E já pode ir chegando o Sérgio Vamos à segunda região, vamos Sérgio Vai ter chegando o Sérgio, os meninos da segunda região Já vem chegando o problema, meu parceiro Aqui eu trabalho com o Eleodoro Eleodoro e depois vem a segunda região Lá na primeira folha Já vem chegando para aqui o moço aqui Jogou o lecorda para aqui É branca É brincar mal Valeu trabalho Então Obrigado 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 Obrigado